Fala, véi! Vídeo novo começando aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Gorgonoid e você está no canal Gorgonews. Hoje eu estou com o meu óculos do Thug Life, né? Enfim, hoje a gente vai estar falando sobre esse cara aqui, cara. Porque ele dá um spoiler sobre os atletas que poderiam, né? Ou atleta, né? A gente vai ver o vídeo, você vai entender que é mais de uma pessoa, mas eu já tenho uns palpites aqui. E vamos ver quem vai acertar esse bolão, beleza? Então vamos assistir esse vídeo aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like. Mano, quando eu falar aqui, para você deixar o like, não é no sentido figurado, tá? É para deixar o like mesmo, que ajuda o canal. Estamos aí ganhando quase mil inscritos por dia, mas eu preciso ganhar 2 mil inscritos por dia para a gente bater 1 milhão de seguidores até em pleno 2023, beleza? Então vamos assistir aí o que o Renato tem para falar. Vamos assistir uma velocidade um pouquinho mais rápida. Ah, mano, e lógico, né? Se inscrevam no canal do Renato Cariani. Pô, o Maurício fazendo trabalho excelente com o Renato lá. Agora começou um quadro de react lá. Então, como sempre, o Renato estuda a plataforma, você sabe, no Maurício também. E esse aqui é um corte do podcast dele respondendo perguntas. Então vamos ver o que ele falou, beleza? Vamos lá. Primeiramente, que vocês tenham um 2023 abençoado. Obrigado. Que 2023 seja o ano mais especial e épico da vida de cada um de vocês, sempre. Com a nossa companhia e com a nossa motivação. Então, para ser épico, vamos bater um milhão, pô. Ação de todos vocês. Julião, está viajando? Estou perguntando aqui no chat, cadê o Chulio? O Chulio está no rolê. Não, não quero saber do Julião. O bicho pegou gosto, agora está indo toda vez. Ê, Chulio. O Chulio Cubanezinho, você viu que ele está indo Cubanezinho todo ano? O Chulio falou que o Chulio foi para a Green Valley, o homem do ar. Julião das Noitadas. O Chulio está viajando. Paulo Muzi, meu irmão querido, está em Orul. Ele está gastando nos parques de diversões. Deixa eu ver quem mais. Os maravilhosos e raros. Pessoal, estou pulando aqui porque não é um assunto do vídeo. Eu quero ir direto para o assunto. Com o seu pai que veio do Acre. Super culto, fala de tudo. Fala de música, de cidade. Deixa eu ver quem mais. Gabriel Zancanelli voltou. Treino regenerativo, né? Treino regenerativo. Está até com sono, hein, Renato? O Pacholok ficou com inveja do Pinduca. Bora, caralho. Como ficou feio. Meu Deus do céu, Pacho. Pelo amor de Deus, tira essa peruca da cabeça. Demorou um pouquinho depois do... Meu filho Guicariani voltou ontem da praia. Ele estava na minha casa junto com o Gnomo. Deixa eu ver quem mais. Os Estados Unidos, Isa Pereira nos Estados Unidos. Renato. Onde o nosso querido Steff. Esse mês teremos contrato. Pô, já passou metade do vídeo. Quem será? Comenta aqui no chat quem vocês acham que a Max Titani... Já dei um spoiler. Não é a Probiótica. Não é a Probiótica, hein? É a Max. Já jogou. A Max. Quem a Max vai contratar nesse mês de janeiro? Maurício. É um cara que vocês gostam muito. Um cara muito admirado. Muito admirado. Vou pegar as dicas, hein? O cara é muito admirado. É um cara de... Vou dar um spoiler pesado agora. Vai, Renato. É um cara de milhão de seguidores, tá? Falou que tem mais de milhão de seguidores. Seguidores. Cristiano Ronaldo. Menos. Mas é um cara de milhão de seguidores. E do fisiculturismo, né, pai? Quem será? Spoiler. A galera já tá aqui assim. Você gringo, né? A galera tá cortando o Toguro. É Toguro. É aquele que já o pessoal falou, tá vendo? Toguro é da musculação e do entretenimento. Ele falou fisiculturismo. Fabrício. Presta atenção. Fabrício. Esses caras são... Ai, ai. Um beijo, Fabrício. Fabrício é bonzinho. Gosto muito dele. Gente boa. Gente boa. Gente boa. É, tô colocando os nomes aqui, hein? Eu... Eu sei quem é. Você sabe, claro. Eu sei quem é. Eu tô vendo os nomes aqui. Não fala nada não. Não fala se alguém acertou, não. Nada de spoiler exagerado assim, Maurício. Nada. Já dei muito spoiler. Já falei que é da Max. Já falei que o cara tem muitos e muitos seguidores. Já falei que o cara é um cara do fisiculturismo. Chega. Já dei spoiler demais. Mas... Ó, então vamos lá. Baseado nesses spoilers aí, cara. Eu vou falar algumas especulações aqui. É... Ó, milhões de seguidores. Quem que eu pensei, cara? Eu pensei no Fábio Giga, que tá na Growth. Eu sei que não tem milhões de seguidores, mas é um cara do fisiculturismo. É o Hugo Abay, mano. E o Hugo Abay, ó, ele acabou de fazer esse post aqui, ó. Vamos ler junto? Ó. Resolvi começar esse texto com a palavra gratidão ao invés de comunicado. Após seis anos vestindo a camisa com muita dedicação da minha missão na Integral Médica, chegou ao fim. Mas a minha gratidão por tudo que vivi na empresa e pelo que já fizeram por mim será eterna. Antes da Integral, a Rossi Power Pro era apenas uma página e eu simplesmente um criador de conteúdo. Após me tornar membro da equipe, podia levar meu trabalho para outro nível. Pisar em lugares que nunca imaginei chegar sozinho. Ó, raio, olímpia, então, o Hugo Abay, empunhando um microfone, se tornou um comunicador, um repórter do bodybuilding. E a Rossi Power Pro é uma referência mundial em criação de conteúdo e representatividade no mundo do fisiculturismo. Com o apoio da Integral, cobri os maiores eventos do nosso esporte, fiz grandes amizades, me aproximei dos atletas que antes eu só via por revistas e pude viver finalmente o sonho de me tornar um atleta competindo nos principais shows do Brasil e cheguei no Mr. Olimpia, né? Enfim, chegou no Mr. Olimpia, no caso, eu acho que ele, não sei se ele competiu na Liga Amadora lá, mas enfim, ele pelo menos cobriu o evento lá e tal, pô, sensacional, né, mano? O Hugo, inclusive, eu gosto dele pra caramba, de vez em quando troco ideia com ele, tá? No WhatsApp, mas enfim. Muito obrigado a Integral Magic e todo o seu corpo de fábrica, time de marketing, time de suporte ao atleta e a cada atleta que hoje posso chamar de amigo. Deus abençoe, muita saúde, sucesso e prosperidade a todos. Então aqui, cara, eu, ó, agora eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acredito que o Renato esteja falando de um atleta, tá? E não do Hugo da Rossi Power Pro. É, eu acredito que o Hugo vá sim pra Max ou pra Probiótica em breve, tá? Eu tenho, tipo... Mano, olha aqui, eu tô falando que é tudo axômetro. Eu, tipo, ninguém me façou essa informação, não. Eu só tô usando o meu poder de dedução. Ele, com certeza, vai, né? Eu acho que é meio óbvio. Mas eu não acho que era dele que o Renato Cariani estava falando agora. Então, e o Toguro, ele já falou que não é. Eu também acho que não é, porque o Toguro também não vai pra marca nenhuma, né? O Toguro só gosta de fazer uns hype aí, igual aquela vez que ele estava saindo com o cara da Integral e tudo mais, né? Então, eu acho difícil também, né? Aqui tá o nosso amigo Hugo com o nosso Lex Luthor da Integral Médica. E agora tem aqui, ó. O Donaire, ele tirou também a parte da... 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 Integral aqui do perfil dele do Instagram. Pode ser coincidência ou não, mas enfim, não tá aqui mais. Então, até agora, eu tenho esses palpites aí, ó. O Hugo, tá? Eu acredito que ele vai, mas não é dele que o Cariani tá falando. É, o Fábio Giga, ele é da Growth, mas sei lá se o contrato dele tá acabando. Ele é atleta pró, né? É... Ele tem mais de um milhão de seguidores, então ele tá nos pré-requisitos aí do... Do... Renato Cariani, né? Pelo spoiler que ele deu, ó. É atleta, é do bodybuilding e tem mais de um milhão de seguidores. Então, preencheu todos os requisitos, tá? E o último aqui, ó, que eu acho que realmente pode ser, eu acredito que seja o Sardinha. Porque eu fiquei prestando atenção pra ver, deixa eu ver se ele vai falar aqui no final do vídeo, gente. Só mais um pedaço aqui, só ver se no finalzinho ele vai falar alguma coisa. Pera aí. Viu, ó, não tem só essa contratação, por isso que eu tô falando que eu acho que o Hugo tá incluído aí, mas não é dele que ele tava falando, mas eu acredito que o Hugo vá, sim, ou pra probiótica ou pra Max. Contratação. Eita, começamos, então. Começamos. 2023 será poderoso, Maurício. Viu? E ele não... Eu fiquei prestando atenção pra ver se ele ia falar se é algum atleta pró, né? E essa informação não foi falada. Então, se não é um atleta pró, mano, eu acredito que seja esse cara aqui, ó. O que vocês acham? Ó, tem mais de milhão de seguidor, é amado por todos, o Fábio Giga também é. Mas eu tô com essa sensação de que é o Fernando Sardinha. Ele não está com nenhum patrocínio principal de marca de suplementos. E ele já foi da Integral, já foi da Dragon, já foi da Nutrata, se eu não me engano. Da Atlética, quer dizer, né, Nutrata não, já foi da Atlética. Enfim, o Sardinha já passou por grandes marcas aí, né, cara? Todo mundo gosta dele. Eu gosto demais pra caralho de Sardinha também. Tive a oportunidade de conviver com ele, né, no camp que ele competiu lá nos Estados Unidos. Fiquei na mesma casa que ele por mais de 15 dias. Vi a preparação dele de perto. Vi a dedicação dele, né? Ele passou várias dicas na época pro Caio Botura. Tava lá com o Coach Rubens e tal. E meu palpite é esse cara aqui, o principal. Mas eu acredito que o Hugo Abá também está no meio, igual falei, das outras contratações. E você, cara? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E fala aí se a minha teoria da conspiração, vocês acham que está certa ou não. Mas eu quero saber a opinião sua, quem vocês acham que é. É isso, mano. É nós. Tamo junto. E até o próximo vídeo.